Namastê! Hoje vamos falar sobre um tema muito importante do Ayurveda, que é como a gente pode de fato se relacionar com Vata Pitcav. Para além da ideia de que você é Vata Pitcav, o Ayurveda pode te ajudar muito a entender seu metabolismo a partir de conceitos operacionais. A gente costuma falar no Ashwini que Vata Pitcav são como polvos que tem tentáculos, e esses tentáculos são atributos, são características, são funções, que a partir desses tentáculos a gente acessa de fato Vata Pitcav. Vata é seco, leve, iniciador, atravessante, tem algumas palavras que muitas vezes você vai ver traduzido de outras formas, mas o aspecto central do Ayurveda, do ponto de vista da nossa saúde do dia a dia, é entender que, por exemplo, no caso do Vata, que é o mais famoso, você está vivendo uma vida onde você está pegando muito vento, muito vento, muito vento, aquilo seca o teu sistema. O tentáculo do Vata seco vai crescer e a cabeça do Vata vai, de alguma forma, ficar com a elefantiza e ela vai crescer também. E para o duro, para o áspero, para o iniciador, etc., para outros atributos dele, ver, aquilo que você, digamos assim, pegou vento e aquilo de alguma forma não tem necessariamente a ver com você ficar com o intestino preso, o Ayurveda vai conseguir ligar dessa perninha do seco para a central do Vata, entender mecanismos de redistribuição para os outros tentáculos e entender como, por exemplo, se você pegou muito vento, que a tua pele ficou seca, você pode ficar desequilibrado com labirintite ou coisas que tenham a ver com outras pernas, outros tentáculos, outros gunas do Vata. A mesma coisa para o Pitta e para o Kappa. Então, independente se você é Vata, Pitta ou Kappa, na medida em que a tua vida, atenção, para um atributo fica mais perturbado, o Ayurveda ensina a gente a aprender como que essa linha se conecta com a central do Vata ou do Pitta ou do Kappa e como que há um processo de redistribuição de forma que quando a gente chega numa conversa Ayurvédica, num atendimento, a pessoa pergunta, mas como você sabe que eu estou com isso também? Porque a gente conhece esse sistema biodinâmico de transmissão de desequilíbrio fisiológico. Isso é muito interessante. Só você conhecer isso, isso já muda a tua vida completamente. Se você tiver alguma dúvida, além das playlists de Vata, Pitta e Kappa, você pode também fazer o nosso curso do Asho e Nei Ouvido. A gente espera vocês na próxima turma. Namastê. Tchau, tchau.